Muita gente pergunta em vídeos, em lives, no meu direct, no Instagram. Dudu, como é que tá a situação do Lucas Lima, que esteve no Fortaleza em 2021, em 2022? Não teve nenhuma notícia, não teve nenhum obrigado por tudo. Parece que isso encaminha aí um desfecho para esse lance do Lucas Lima, né? Vou trazer aqui para vocês. Falo também sobre Caleb, jogador do Atlético Mineiro, que o Fortaleza tem interesse. Mais um capítulo dessa minissérie. E Gustavo Coutinho, que pode ser novamente emprestado, assim como foi aí nos últimos três anos, pelo Fortaleza. Tudo isso e muito mais aqui em mais um Giro BL. Vem comigo! Salve, salve, nação do color! Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão, mais um Giro de Notícias do Fortaleza Sport Club. Eu trago aqui o conteúdo para você sempre, vídeo live, e só peço em troca algumas coisinhas, né? Umas são de graça, pô. Comenta, sempre deixa um comentário, concordando, discordando, trazendo teu ponto de vista. O like, que é o que impulsiona esse conteúdo para mais e mais torcedores do Fortaleza. Deixa teu like. É de graça, pô. De graça, de graça. E se você quiser contribuir de maneira financeira para o BL, você pode se tornar membro do Bora Leão a partir de R$ 2,99 por mês. Seja membro do BL, tá? Seja membro do BL a partir de R$ 2,99. Você vai estar nos ajudando mensalmente. Tem acesso ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, tá? Seja membro do Bora Leão e se embora para as notícias. Vou começar falando dele, Lucas Lima, que vocês perguntam. E o Otero também, né? O Otero ainda não teve de ser, mas vocês gostam de perguntar sobre esses dois. Começando aqui, ó. Santos negocia contrato de produtividade com o Lucas Lima. Então, não! O Lucas Lima não será jogador do Fortaleza em 2023. Eu não tinha nenhuma esperança que eu não queria, né? Então, eu não tinha nenhum medo, nenhum... nada. Nenhuma ansiedade de saber onde é que o Lucas Lima iria. Eu sabia que ele não fecharia com o Fortaleza. Não faria sentido algum. Eu já não achava que fazia sentido ele ter renovado de 2021 para 2022. Inovou e tal. Não deu tanto certo. Mas aí, segundo o All Sport, o Lucas Lima pode pintar no Santos, né? A equipe que ele fez mais sucesso aqui no futebol brasileiro. As informações são do Lucas Mousset, da Gabriela Brino, Marcelo Azan lá do UOL de São Paulo. E um contrato de produtividade, tá? O Lucas Lima tá treinando em algumas equipes, né? Ele que teve seu contrato com o Fortaleza encerrado no final do último ano. Um contrato com o Palmeiras também, né? O Fortaleza pagava cerca de 30% dos salários de Lucas Lima. E o Palmeiras arcava com o restante, né? Ele ganhava uma grana pesadíssima, em torno de um milhão de reais, juntando o Fortaleza e o Palmeiras, né? Então, assim, essa grana ele não ganha nunca mais na vida dele, tá? Então, talvez ele vá aí pro Santos. Aqui tem mais detalhes na matéria, né? Falando que seria com salário baixo, contrato curto, bônus por metas alcançadas e tal. E vocês, com contrato de produtividade. Gostariam de ter o Lucas Lima? Não queria nem a pau, não. Ah, Maria. Ainda bem que esse homem tá arranjando aí um destino, tá? Ainda bem que tá arranjando um destino pra vocês pararem de perguntar sobre ele, beleza? Falando de meia, o Fortaleza segue no mercado, buscando mais um pro seu elenco. Mais um capítulo, tá? A novela Caleb ganhou mais um capítulo. Em um primeiro momento, o meia Caleb teve interesse em sair do Galo para ir ao Fortaleza em busca de mais oportunidades. Porém, o técnico Eduardo Koudei interviu e prometeu mais chances ao atleta. Informação de Lucas Tanaka, tá? Um jornalista lá de Minas que tem muita credibilidade. Então, segundo o Lucas Tanaka, Caleb não deve vir pro Fortaleza, né? Ele até se animou pra ganhar chances aqui, né? Ele tá no Atlético, não é titular. Apesar que ele começou a ser titular nesse início de temporada, mas ele gostaria de vir pro Fortaleza pra ganhar mais oportunidades e tal. Mas, enfim, o Fortaleza segue buscando. Não sei se vai fazer uma investida maior, tentar mexer mais com o atleta, conversar com o poder. Vai que o Caleb é o cara, né? Que o Fortaleza enxerga, né? Ele é muito jovem, 22 anos. Revelado pela base do São Paulo e se profissionalizou pelo Atlético Mineiro. Eu conheço pouco do Caleb e acho que, a depender do quanto a gente gastaria, acho que seria uma aposta ok, né? Um jogador jovem pra tentar rodar e tal. Mas a gente segue em busca de um meio, né? E olha que a gente tem a grata surpresa do Samuel, né, cara? O Samuel já fez gol, deu assistência, tá aparecendo bem. Um moleque que é nosso, da nossa base, 21 anos, né? É formado no Fortaleza desde, sei lá, o sub-15. Então, eu acho que o Fortaleza tem que seguir, sim, no mercado, buscando qualificar ainda mais seu elenco. Não só no setor de meio campo, como também na defesa, na zaga, né? Eram as duas posições que faltavam aí pro Fortaleza fechar seu leque de contratações nesse primeiro momento da temporada. Um meia, né? Até pela saída do Bernard, que veio e acabou não permanecendo no clube. E um zagueiro, tá? Eu acho que a gente tem que seguir, sim, buscando essas duas peças. Porque tem outros setores que a gente tá muito bem resolvido, né? No gol, pô, tem dois bons goleiros que disputam a titularidade. Lateral esquerda, lateral direita, volantes. E no setor de ataque também, que até tem a ver com o próximo assunto aqui do vídeo. Enfim, se embora. Cara, no ataque a gente tem muita peça, né? Pedro Rocha, o Moisés que se lesionou, o Júnior Santos que chegou, o Pikachu que pode fazer ali o lado, o Marinho, o Lucero que ainda nem estreou, o Romero, o Galhardo, enfim, nosso ataque tá recheado. E também contamos com o Gustavo Coutinho, né? Gustavo Coutinho também faz parte do nosso elenco principal. Está integrado, está treinando com os demais companheiros. Mas, mas, pode ser novamente emprestado pelo Fortaleza, tá? Essas são as informações que surgiram na última segunda-feira. Que a Ponte Preta estaria interessada em Gustavo Coutinho. Sem elenco, Ponte vai atrás de Gustavo Coutinho, atacante do Fortaleza. Jogador de 23 anos, ainda não entrou em campo na atual temporada. Vale lembrar que na Copa do Nordeste ele não poderia atuar, né, o Gustavo Coutinho, por conta de uma suspensão que ele recebeu na Série B. A Ponte Preta mudou de foco na busca por mais um atacante. Sem o consenso sobre o experiente Elton, a diretoria foi atrás de Gustavo Coutinho do Fortaleza. Em entrevista no último sábado, depois da vitória por 2x1 sobre o Taubaté, o técnico L dos Anjos disse que o atacante estava a caminho do majestoso, mas sem revelar o nome. Segundo a reportagem do GE, apurou as conversas estão em andamento para o jogador de 23 anos reforçar a macaca na sequência da temporada. A expectativa é de que a situação seja resolvida até o fim da semana, tá? O interesse da macaca em Gustavo Coutinho é antigo. Em julho de 2022 o acordo estava encaminhado, mas o Botafogo da Paraíba, onde ele atuava por empréstimo, conseguiu segurá-lo na oportunidade, pouco depois acabou indo para o esporte. De verdade, teve isso, né? Na atual temporada, ele ainda não entrou em campo pelo Fortaleza. O esporte tinha vontade de renovar o empréstimo, mas o atacante retornou ao clube cearense. Foram dois gols em 16 jogos na passagem pela ilha do Retiro. Na última Série B, o melhor momento foi no Botafogo da Paraíba e tal. Enfim, sobre Gustavo Coutinho. Eu acho que, de fato, ele deva ser emprestado. Já que ele não está sendo aproveitado nesse início de temporada, que seria o momento certo, pô. Eu falei, né? Deu oportunidade para o Samuel, o Abraão já jogou. A gente está rodando o elenco de uma maneira mais pesada. Poderia ter espaço aí para o Gustavo Coutinho, mas parece que vai ficar atrás. Porque são muitas peças de ataque, né? Muitas peças mesmo que ele vá, seja emprestado, que seja o melhor destino para ele, que ele jogue. Todo ano fala isso, né? Que ele jogue e volte, cara. Para jogar aqui no Fortaleza também. Eu queria muito ver o Coutinho jogando bem aqui, fazendo gols pelo Fortaleza, para dar retorno esportivo. E quem sabe também dar o famoso e bom e velho retorno financeiro também, né? Retorno de grana, bufunfa, né? É o que a gente gosta também, beleza? Qual a sua opinião sobre o Gustavo Coutinho? Você deixaria ele no clube? Não, tem que ficar. Vai ser aproveitado. Direito nos comentários ou você acha que, de fato, deveria ser emprestado direito nos comentários? Está rolando vídeo para caramba aqui no BL, então te convido a assistir os outros vídeos que temos aqui no nosso canal também. O like é obrigatório, cara. O like é obrigatório. E se você chegou até o final desse vídeo, você é um inscrito mais do que fiel. E você vai comentar, sabe o quê? VAB. Só isso. Você vai comentar VAB. VAB. Pronto. Eu vou saber que você é um inscrito fiel. Chegou até o final deste vídeo, beleza? Está passando aqui na tela mais conteúdo para você clicar e seguir assistindo o BL. É importante que você permaneça dentro dos nossos conteúdos. Se liga, se inscreve. Um abraço a todos. Até a próxima. Embora nenhum. Valeu. Fui!